Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado E agora desse jeito quero ver quem diz em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relevo Eu beijar meu sofrimento Eu beijar meu sofrimento Agradecer meu sofrimento Eu beijar meu sofrimento Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas danham meu rosto no branco sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Quem a saudade maldita se afosta de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as mortas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Por enfadecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Tchau, 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 tchau No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e as belezas que fascinam Ali eu quero morar juntinho com minha flor Ali quero construir nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, formar nuvem no céu E a chuva lentamente cobre a terra com o pé E o vento calmo assoprar o nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem ver a verdade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaemos louvores ao Criador Será mesmo um paraíso nosso castelo de amor Todo mundo apaixonado aí? Segura aí que é o acidente Vamos lá, vamos cantar junto com a gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Sei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despeito me querem dormir Por isso eu peço seu pé de regresso Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido Sou barco perdido no mar de tristeza sem os beijos sem Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Traga-me seu caminho Eu faço pelo amor de Deus Eu faço pelo amor de Deus Eu faço pelo amor de Deus Essa é a última vez que me vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrei Quando no seu coração eu morri Obrigado! Meu grande amor somos dois barcos Tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Da onde vamos não existe porto No mar da vida somos tantos destinos Dois condenados pra morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta Não adianta navegar pra longe Estar tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Fiquei perdido pelo bargo Eia enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Eu quero ouvir! Eu quero ouvir todos vocês cantando! As andorinhas voltaram E eu também voltei Posar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vem é procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Que eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Agora é só vocês Eu quero ouvir vocês cantando Vocês vão cantar pra gente agora Canta, Belo Horizonte! As andorinhas voltaram E eu também voltei Posar no velho ninho Que um dia aqui deixei Já só vocês agora Nós somos andorinhas Que vão e que vem é procura de amor Às vezes volta pra casa Às vezes volta pra casa, ferida, machucada Nos sozinha não faz verão Amém